Tchurururururu Tchurururururu Quantas saudades eu tenho de ti De tudo quanto que eu aprendi Nunca mais eu me esqueci Igreja querida, minha homenagem para ti é essa Que o Senhor te abençoe e te guarde Jesus prepara pra você uma festa Tchururururu 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 Igreja querida, com forte emoção Com simples palavras, quero agradecer Pelo carinho, pelos incentivos, pelas orações Igreja amada, minha oração É que Jesus abençoe a todos Igreja querida, você já mora no meu coração Igreja querida, quantas saudades eu tenho de ti De tudo quanto que eu aprendi Nunca mais eu me esqueci Igreja querida, minha homenagem para ti é essa Que o Senhor te abençoe e te guarde Jesus prepara pra você uma festa Igreja querida, minha homenagem para ti é essa Que o Senhor te abençoe e te guarde Jesus prepara pra você uma festa O poder de Deus já estou sentindo aqui Todos estão sempre alegres a pedir Estão querendo ser abençoados Quero que todos sejam hoje batizados Oh, manda fogo, manda fogo, manda fogo Oh, manda fogo, manda fogo, manda fogo Eu quero ouvir glória a Deus em língua estranha Dai glória a Deus, irmãos, dai glória a Deus Jesus está aqui e quer te abençoar Dai glória a Deus, irmãos, dai glória a Deus Jesus está aqui e quer te abençoar As tuas lutas, seus problemas vão passar Saibas que o Espírito Santo quer hoje te batizar Oh, manda fogo, manda fogo, manda fogo Oh, manda fogo, manda fogo, manda fogo Eu quero ouvir glória a Deus em línguas estranhas Dai glória a Deus, irmãos, dai glória a Deus Jesus está aqui e quer te abençoar Dai glória a Deus, irmãos, dai glória a Deus Jesus está aqui e quer te abençoar Hoje é festa de amor Feliz aniversário, tem alguém feliz neste dia Quero desejar pra você felicidades e muita alegria E que Deus esteja ao teu lado, derramando as bênçãos do céu E que os anjos cantam em coro, parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns, parabéns pra você Que esta data repita por muitos anos e que sejas feliz para sempre Parabéns, parabéns, parabéns pra você Que esta data repita por muitos anos e que sejas feliz para sempre Nós cantamos em coral pra você A canção de rapaz, parabéns, 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 parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Que essa data repita por muitos anos E que sejas feliz pra sempre Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Que essa data repita por muitos anos E que sejas feliz pra sempre Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Já faz muito tempo que eu não te vejo Não te vejo Cadê você que foi embora e nem se despediu Deixando saudades no meio da igreja Saiba as questões, orando por você Irmão, volta depressa para seu lugar O mestre Jesus está a te esperar E está disposto a te perdoar Irmão, alegre agora o seu coração A igreja já sente a grande emoção Pois o Senhor já te deu o perdão Cadê você que foi embora e nem se despediu Cadê você? Já faz tanto tempo que eu não te vejo Não te vejo E aquele hino que você cantava lembro de você Cuidado pra você não perecer E o arrebatamento está pra acontecer Irmão, volta depressa para seu lugar O mestre Jesus está a te esperar E está disposto a te perdoar Irmão, alegre agora o seu coração A igreja já sente a grande emoção Pois o Senhor já te deu o perdão Irmão, alegre agora o seu coração A igreja já sente a grande emoção Pois o Senhor já te deu o perdão Irmão, alegre agora o seu coração Às vezes as lutas do crente são muitas Tem momentos que não dá pra suportar Angustiado começa até mesmo chorar Mas de repente dobra o joelho e começa a clamar Jesus, eu sei que estás vendo Que estou passando por grandes tribulações Mas sei que em breve vitória terei Pois lá no céu meu galardão receberei As vezes o crente é muito provado E pensa que Deus te esqueceu Mas saiba que Deus está contigo Ele jamais esquecerá os filhos teus Jesus, eu sei que estás vendo Que estou passando por grandes tribulações Mas sei que em breve vitória terei Pois lá no céu meu galardão receberei E lá no céu meu galardão receberei Jesus, eu sei que estás vendo E lá no céu meu galardão receberei Se as lutas desta vida me abalam Se as lutas desta vida me abalam Clamo ao Senhor Jesus Se as tristezas me rodeiam algum dia Clamo ao Senhor Jesus E se alguém me atirar pedras pelas costas Clamo ao Senhor Jesus Clamo ao Senhor Jesus Tenho certeza que Jesus A tua palavra Jesus Eles não conhecem a mensagem da cruz Não sabem que tu tens poder Jesus E os problemas resolver Os terremotos, rumores e guerras Estão aí Pai contra filho E filho contra pai Acontecem aqui Mas nada temo Com Jesus Muito em breve Eu irei subir Pois lá no céu tem um lugar muito bonito Para mim Para mim Jesus Eu não consigo mais compreender Pois tanta gente não quer entender Nem quer saber Da tua palavra Jesus Jesus Eles não conhecem a mensagem da cruz Não sabem que tu tens poder Jesus E os problemas Resolver E os problemas Resolver E os problemas Resolver Resolver A Monge A Monge Fora Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí No meu caminho E aí 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 Amém. 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 Não te vejo. Amém. 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 Mais sim a Senhor de Deus. Estás vendo. Mas sem vitória terei Música 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 Jesus Estás vendo Mas sem vitória terei Música 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 Jesus Eu não consigo mais compreender Pois tanta gente não quer entender Nem quer saber da Tua Palavra Jesus Eles não conhecem a mensagem da luz Não sabem que Tu tens poder, Jesus Se os problemas resolver Música 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 Jesus, eles não conhecem a mensagem da cruz Não sabem que tu tens poder, Jesus De os problemas, resolver, de os problemas Resolver, de os problemas Resolver Irmãos, eu estou aqui Pra trazer o recado de Deus Jesus mandou dizer Que já está quase chegando Por isso devemos estar sempre vigiando Pois quando o Senhor chegar, os escolhidos arrebatam O recado é esse Que Jesus está chegando Pois na Bíblia está escrito Naquele livro bendito Que Jesus Cristo virá Fica sempre esperando Que Jesus está chegando As trombetas vão soar De alegria vamos cantar Com Jesus vamos morar Amigo aceita Jesus Pra morar neste céu de luz Lá as ruas são de ouro E os muros de puro cristal Este lugar é muito lindo Só entra lá os remidos Por isso fique atento Por isso fique atento Pois o momento já está aproximando O recado é esse Que Jesus está chegando Pois na Bíblia está escrito Naquele livro bendito Que Jesus Cristo virá Fica sempre esperando Que Jesus está chegando As trombetas vão soar De alegria vamos cantar Com Jesus vamos morar As trombetas vão soar De alegria vamos cantar Com Jesus vamos morar Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Quando não encontrei saída Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Quando não encontrei saída Eu não tinha paz Era tanta angústia e desilusão Era tanta coisa que machucava meu coração Mas eu não sabia que existia um Deus de poder Que transforme Que transforma a vida Que transforma a vida E cura a enfermo E faz ser moving Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Quando não encontrei saída Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Quando não encontrei saída Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Quando não encontrei saída Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Quando não encontrei saída Se a sua vida está difícil Não sabe o que fazer Pode confiar que sua vitória Hoje vai chegar Já se faz presente o Espírito Santo Aqui neste lugar Abre o coração, comece a cantar E a Deus glorificar Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Quando não encontrei saída Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Jesus mudou minha vida Quando não encontrei saída Jesus mudou minha vida Quando não encontrei saída Jesus mudou minha vida Abre o coração, comece a cantar Abre o coração, comece a cantar Abre o coração, comece a cantar Senhor, eu estou aqui Preciso lhe contar todos os meus problemas Senhor, eu estou sofrendo As lutas são tantas Preciso de Ti Senhor, as enfermidades Me entristece tanto As dores são muitas Mas confio em Ti, Senhor Sirvo a um Deus forte O Teu sangue tem poder Senhor, dai-me Tuas mãos Vem me ajudar Anda sempre comigo No meu caminhar O caminho é estreito Mas eu vou chegar Senhor, na Tua palavra Está escrito que o Teu pardo é leve Também está escrito Vinde os cansados Que os aliviarei Senhor, as enfermidades Me entristece tanto As dores são muitas Mas confio em Ti, Senhor Sirvo a um Deus forte O Teu sangue tem poder Senhor, Senhor Senhor, dai-me Tuas mãos Vem me ajudar Anda sempre comigo No meu caminhar O caminho é estreito Mas eu vou chegar Vou chegar Vou chegar São tantos os que estão Contra mim, Jesus São tantos desamor E perseguições Às vezes penso até Em desistir, Jesus Mas os Teus anjos Me ajudaram Eu sei que o Teu sangue Tem poder, Jesus O Teu sangue é precioso E poderoso Eu sei que Tu intercedes Por mim, Jesus Abençoe agora Os meus inimigos Tem dia que minhas lágrimas Até rolam, Jesus O meu peito dói e arde demais Mas as Suas perseguições Foi bem maior, Jesus Até pregaram o Senhor Naquela cruz Eu sei que o Teu sangue Tem poder, Jesus O Teu sangue é precioso E poderoso Eu sei que Tu intercedes Por mim, Jesus Abençoe agora Os meus inimigos Abençoe agora Os meus inimigos Meis a ver Al expulsão E eu sei que tu As Llegas E eu sei que teus Por mim, Jesus Missionário, quero agora falar contigo Sei que muitos neste momento estão me ouvindo Missionário, Jesus manda lhe dizer Tem alma gemendo, tem alma chorando Tem alma morrendo Vai com Deus, missionário, fazer missões Levar a palavra de Jesus aos corações Tem momentos que tu tens até chorado Mas muito em breve tu serás recompensado Missionário, quantas vezes tu tens pensado De deixar de fazer missões por tantos problemas Tua vida é de lutas e vitórias Gemendo e chorando, levando a palavra aos corações Vai com Deus